E aí família, tudo verde com vocês, gente? Bom, semana longa, né, sem Palmeiras, mas eu nem sei se é tão bom assim. A gente fica com saudade, fala que quer ver o Palmeiras em campo, enfim, igual as duas semanas passadas aí, né. E aí acontece o que acontece. Mas amanhã eu jogo é contra a Chape, o Palmeiras contra times lá de baixo. O Palmeiras tem um retrospecto muito bom. Então, assim, estamos otimistas pra que o Palmeiras vença. E eu trago duas informações bombásticas aqui pra vocês. Não vai embora desse vídeo, fique comigo até o final, que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que é um vídeo patrocinado pela Onxbet, uma empresa de bookmaker, gente. Cooperação com Barcelona, Liverpool, agora também são parceiros aí da Série A do Brasileirão, tá bom? Então, você que gosta de fazer a sua apostinha ali, né, você que é desse mundo, apoie o canal, tá? Apoie o parceiro do canal, que é a Onxbet, eu vou deixar o link fixado aqui no comentário. Apostas em futebol, mas não somente em futebol, em vários esportes, e-esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, gente. Todo tipo de campeonato, tudo que você pensar em esporte, você encontra na Onxbet pra você apostar. E a prioridade máxima em Palmeiras, deixa até corrente-se, né, pra amanhã, já acabando o vídeo, já vou fazer a minha apostinha, né, porque eu estou apostando no Palmeiras, estou apostando num placar bom pro Verdão. Então, se inscreva lá, faça o teu depósito, utilize o código do canal aqui, que é palestrina, tá, gente? E veja o valor do seu primeiro depósito dobrar. Deposição 50, vai ganhar 100 pra começar a apostar em quem você quiser. Eu vou deixar tudo fixado aqui no comentário. Como eu falei, apoie lá o parceiro do canal, belezinha? Já que você chegou até aqui, deixa um like pra fortalecer o canal aqui, né, fortalecer o vídeo. Se inscreva no canal, falta 200 inscritos pra gente bater 150 mil, dá aquela forcinha top. Ativa o sino de notificação também, que eu tô sempre aqui trazendo informações do Palmeiras, pós-jogos, inclusive amanhã tem pós-jogo aqui no canal. Acabou o jogo do Palmeiras e da Chape, corre aqui, que a gente vai falar muito desse jogo. Bom ou ruim? Espero que bom, né, gente? Vamos lá. Como eu falei, tem informações bombásticas, eu vou começar com a primeira, que é sobre a bronca que a diretoria deu no Luiz Adriano, isso mesmo, tá? Ele foi chamado pra uma mini reunião, porque o Palmeiras entende que o Luiz Adriano caiu muito de rendimento, ele teve um edema no joelho, né, ele teve as suas lesões, ficou fora um tempo, mas ele não tem a mesma intensidade, anda disperso, não é o mesmo nos treinamentos também. E por isso foi puxado a orelha do Luiz Adriano, tá? Aconteceu essa reunião aí hoje. Só que, sem defender o Luiz Adriano, eu achei ok, eu acho que a diretoria acertou em chamar o jogador pra conversar, só que eu não acho que seja apenas o Luiz Adriano, eu acho que pelo menos 90% dos jogadores do Palmeiras ali mereciam escutar as mesmas coisas. Jogadores que somem em jogos grandes, jogadores que caem de rendimento, que oscilam muito, né? Eu acho que tem jogadores do Palmeiras que também precisavam ouvir um sermão pra entender o que é jogar aqui no Palmeiras e que eles não podem jogar só quando eles querem. E por falarem que a diretoria chamou o Luiz Adriano pra trocar ideia, a torcida, tenho certeza que a torcida também queria ter uma reunião com essa diretoria, né? A gente também precisaria falar umas verdades pra quem está aí, pra quem está de férias. Parece que o Gagliotti e o Anderson Barros estão de férias, né? Dormindo no mercado enquanto nós precisamos de peças pontuais, né? E o que preocupa porque semana que vem já é o primeiro jogo da Libertadores. Gente, eu tô muito apreensiva. É lógico que a gente vai acreditar no Palmeiras sempre. Eu acho que fica... A gente tenta se apegar no que o Palmeiras, nos últimos jogos de mata-mata, o Palmeiras se saiu muito bem, né? Então vamos se apegar a isso. Quem sabe com isso o Palmeiras passe pelo Atlético, vença o primeiro, o segundo jogo, né? E a gente consiga passar aí pra final. Mas a informação sobre o Luiz Adriano é essa. Eu quero saber a sua opinião, o que você achou dessa bronca que a diretoria deu aí no Luiz Adriano, né? Como eu falei, não acho que deveria ser só com ele. E muitos e muitos jogadores ali precisavam ouvir algumas verdades também. Notícia bombástica. O que que tá acontecendo? Meu Deus, Cássia. Bom, gente. O Jorge Nicola... Calma, calma. Ele soltou uma informação aí dizendo que pode ter uma mudança drástica no Palmeiras caso aconteça alguma merda, caso o Palmeiras caia para o Atlético agora no jogo da semifinal da Libertadores. Eu não vou defender o Nicola aqui porque a fama dele não é muito boa, né? Mas eu acredito nessa informação porque, apesar de... Ao mesmo tempo de acreditar na informação, eu não acredito que a diretoria vai fazer isso, tá? Que as mudanças seriam logo mesmo em 2021, antes do Gagliotti entregar seu mandato. Essa informação eu tô sabendo desde o jogo contra o São Paulo. Por que que eu não falei nada pra vocês? Porque quando eu trago esse tipo de informação, falando... Ah, gente, pode acontecer isso e vocês falam que eu quero tumultuar elenco... Tumultuar ambiente, desculpa, né? Então eu preferi guardar essa informação e não falei nada sobre. Como o Jorge Nicola divulgou, eu quero dizer que essa informação é verdade. Eu também fiquei sabendo de uma pessoa muito importante dentro do Palmeiras que se acontecesse alguma merda, teria uma mudança drástica. Não sei se envolve o Abel nisso. Eu acredito que, infelizmente, pra quem apoia o Abel, como eu que já falei várias vezes que não acho que o problema seja... O principal problema seja o Abel, também o Abel possa cair. Mas a mudança seria com alguns jogadores também. Enfim, eu só não acredito que a diretoria vai colocar isso em prática e vai fazer isso mesmo antes de entregar o seu mandato. O Gagliotti vai fazer isso antes de entregar o seu mandato para a Leila, né? Eu falo Leila porque, como eu falei diversas vezes, acho que ela, sim, que vai assumir o Palmeiras para o ano que vem. Então, assim, eu acredito na informação, mas não acredito que vá acontecer isso. E eu espero que não aconteça, né? Porque eu espero que nem precise isso acontecer. Que o Palmeiras passe pelo Atlético. É lógico que mesmo o Palmeiras ganhando mais uma Libertadores, mesmo o Palmeiras buscando o Mundial, não sei como vai ser o Brasileiro, mas mesmo o Palmeiras ganhando mais um título esse ano, a gente sabe, um título esse ano, né? Porque a gente ganhou, mas era equivalente a 2020 da Libertadores Copa do Brasil. A gente sabe que jogadores ali, né, precisam, tem jogadores ali que não dá mais. Tipo, para o ano, para o próximo ano não tem como segurar. Então, ganhando, perdendo, o que acontecer precisa de uma reformulação. O que eu acho que se o Palmeiras ganhar uma Libertadores, sei lá, ganhar o Brasileiro, eu acho que essa mudança fica para o próximo presidente. Agora, caso aconteça alguma merda no meio do caminho, essa bomba aí está nas mãos do Gagliotti, que eu, eu como torcedora do Palmeiras, como quem acompanhou de perto a gestão do Gagliotti, não acredita que ele tem culhão para chegar ali e fazer o que tem que fazer, fazer um limpa, enfim, realmente fazer essa mudança antes dele deixar o Palmeiras. Se ele fizer, né, caso isso aconteça, se ele fizer essa mudança, pode ter certeza que vai ser uma das coisas que eu irei aqui no canal aplaudir, tá? Eu critico quando tem que criticar, mas eu elogio quando tem que elogiar também, sem problema nenhum. Então, se ele acertar em fazer isso, com certeza vocês irão elogios aqui da minha parte, mas eu espero que não seja preciso, né, que o ano que vem, que o ano que vem, no começo do ano aí, na verdade, aconteça a limpa, que esse ano a gente consiga finalizar o ano aí com mais um, com um título, né, na verdade, e que a gente termine feliz. Mas, enfim, era essa a informação que eu queria trazer para vocês e falar que se vocês viram essa informação, essa informação procede. Vamos aguardar se a diretoria vai cumprir o que, né, essa informação que nós temos. Deixe sua opinião, eu quero saber muito o que você faria, o que você acha, você acha que mesmo a informação sendo verídica, o Gagliotti vai agir? Né? Fica um ponto de interrogação aqui, torcida. Deixe seu comentário que é muito importante, muito obrigada por ter ficado até o finalzinho aqui comigo. Tamo junto, um beijo, um abraço, até mais. E avante, palestra!